Se o setor de bares e restaurantes, os empresários vêm sofrendo, imaginem aqueles que trabalham no setor e alguns que já perderam o emprego. Eu vou conversar com o Aparecido Carvalho, que é o presidente do Sindoresto, que é o sindicato da categoria Aparecido. Aqueles que têm um vínculo, perderam alguém, perdeu o emprego? Como é que está essa situação? Boa tarde, sim, Antônio Carlos. Com certeza a gente vem acompanhando, o sindicato vem acompanhando e com muita preocupação. Realmente são muitos trabalhadores que estão perdendo o emprego nesse momento. E aí, diante desses decretos, a gente nos preocupa muito dessa situação. Você tem acompanhando de perto todos os acontecimentos, inclusive tem contato com as autoridades. Qual que é a opinião do sindicato com relação a tudo isso que está acontecendo, toque de recolher e tudo mais? O sindicato lá atrás fez um manifesto e nós também, inclusive, fazemos parte do comitê auxiliar e estamos acompanhando com muita preocupação, até esse número expressivo que está sendo apresentado. E o sindicato, o ponto de vista é que a gente realmente nos preocupa com a questão econômica, a questão da saúde, os protocolos de segurança em relação à saúde e ao trabalhador. Então, é um trabalho de acompanhamento com muita dificuldade. Como é que está o emprego e o desemprego no setor? O desemprego, o nosso setor, é um setor que realmente teve um impacto muito grande. E esse impacto, ele realmente vem a acontecer na vida dos trabalhadores. São pai de família, mãe de família que dependem indiretamente, diretamente desse setor. Aqueles que têm um vínculo, que saíram, têm o seguro-desemprego. Você tem acompanhado também aqueles que não têm um vínculo empregatício, que estão sofrendo hoje com a pandemia? Sim, sim. Realmente, o sindicato também, desde o começo, o sindicato vem fazendo esse acompanhamento desses trabalhadores autônomos, que são os trabalhadores que não têm vínculo. São os trabalhadores que trabalham aí, colaboram com a parte de serviço do setor de dourados e região. E a gente, através de cesta, inclusive com o número de 245 cesta, já feito, já doado, através também de algumas órgãos representantes aqui do município. E com o setor empresarial também, inclusive com a ajuda do MPT, que nós tivemos aí essa parceria. Com relação àqueles que têm um vínculo, você tem um número daqueles que já perderam o emprego ou não? Nós temos um número que, no sindicato, acompanhamento, são mais de 300 trabalhadores, que hoje, mas com certeza esse número é um número que acaba sendo superficial. Com o número, ele chega a ser um pouquinho maior. Então, essa é uma preocupação de todos. Com relação àqueles que estão desempregados, além das cestas básicas, qual é o trabalho? Apesar de não ter a preocupação só com os que têm vínculo. O que o sindicato está fazendo, além das cestas básicas, para atendê-los? Estamos fazendo o atendimento, inclusive com essa medida do governo, esse benefício emergencial. A gente também está fazendo os protocolos, inclusive hoje mesmo, tivemos atendendo os trabalhadores no período da manhã, também se assegurando do protocolo da segurança. E estamos auxiliando esses trabalhadores referente a essa situação, Antônio Carlos. Como é que está a saúde do trabalhador, bares, restaurantes, lavanderias que você representa? A saúde do trabalhador, ela tem assim, pelo menos no nosso acompanhamento, realmente esse quadro é o mais assintomático. Aparece muito número de trabalhadores, inclusive com a compreensão do próprio setor empresarial, do seu afastamento, inclusive tem toda uma norma. E a gente também, por ser sindicato laboral, estamos trabalhando em conjunto com o setor empresarial, para que essa situação do trabalhador, se venha a ter alguma situação assintomática, esse trabalhador é automaticamente afastado. Vocês têm conversado com relação a voltar o toque de recolher para 22 horas? Sim, sim. Inclusive com o presidente da Brasel, com o presidente do setor patronal, esse é um dos encaminhamentos do Sintorezo também, é voltado a esse entendimento, que esse horário prejudica muito a categoria.